Olá pessoal, tudo bem com vocês? Os estudantes do Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência têm a honra de convidar vocês da comunidade a prestigiarem um filme, Romeu e Julieta, escrita pelo próprio estudante Alexandre Carvalho, da turma 1301. Nojento! Este é um trabalho fantástico que estará disponibilizado agora dia 27 no canal Estudantes Ação e na própria escola na apresentação da eletiva Cinema e Pensamento. Todos vocês estão convidados. Grande abraço, tamo junto e vamos pra cima! Estudantes Ação e na própria escola na apresentação do Colégio Estadual Nossa Senhora do Colégio Estadual.